E aí galera, beleza? Bruna aqui do canal Bem Amigo Portugal, começando mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje sabadão e eu estou indo trabalhar, galera. Sim, como vocês sabem, né? Eu trabalho na fábrica, né? Eu trabalho de segunda a sexta. Porém, tá tendo muita demanda lá e hoje, né? Sabadão, vamos estar indo lá, né? Trabalhar das oito até as uma hora da tarde. Agora, mais ou menos, são exatamente, né? Sete e vinte e sete da manhã. Galera, tá fazendo um frio, vocês não fazem ideia. Eu saí de casa só com essa blusa aqui, um moletomzinho sem vergonha e uma camisa normal por baixo. Arrependi, galera. Tá fazendo assim mais ou menos uns seis graus, seis a sete graus. Vindo um vento gelado, que Deus me livre, com angelo até a alma. Se estiver fazendo barulho aí, né galera? Se estiver atrapalhando o áudio, me desculpem, né? Mas eu resolvi gravar esse videozinho hoje, né? Então, tô sem o microfone. Pode ser que o áudio não esteja dos melhores. Até porque eu tô na rua e aqui, galera, venta bastante. Ainda mais agora, de manhãzinha, tá fazendo um frio danado, muito vento. Mas é isso daí, né galera? Vamos lá, né? Pra mais um dia, né? A gente trabalha até uma hora da tarde, vai ser rapidão, vai passar rápido. Mas é isso daí, galera. Vamos acompanhar um pouquinho aqui comigo, vamos bater um papo. Mas lembrando, galera, quem não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like, curte o vídeo, Compartilha com seus amigos e agradecer aqui também. Chegamos na marca de 10 mil inscritos, galera. Muito obrigado aí a todos que se inscreveram no canal, que estão compartilhando nosso vídeo. Muito obrigado mesmo, de coração. Bom, pessoal, essa rua aqui, a maioria de vocês já conhece, né? Eu resolvi filmar só pra vocês verem, né? O pessoal fica perguntando o preço da gasolina aqui. Do último vídeo que eu fiz, eu mostrei, só que não deu pra ver 100%. Então eu vou mostrar hoje aqui novamente, olha. O gasóleo simples, né? 1,29. O gasóleo, né? Que é o diesel. E a gasolina simples, 1,48. Aqui nesta bomba, né? Na B-Express. Aqui a nossa, pode se dizer, né? Aquela avenidinha aqui na rua que a gente mora. Bem tranquilo. Ainda está muito cedo e também sábado, né? Final de semana. Vai ser menos movimentado ainda. Mas vamos lá, né? Continuar essa nossa caminhada, né? Para o trabalho. Como vocês sabem, né? Aqui a gente mesmo que abastece. Tem um senhor ali, né? Abastecendo o trator. Aqui tem muita... Muita área, né? De plantação. Os lotes aqui são bastante grandes. O pessoal planta bastante coisa. É muito comum ver esses tratorzinhos ali andando na rua. Aqui andando nas ruas. E lembrando novamente, né? Que os poços aqui... Na maioria, a gente mesmo que chega, passa o cartão e abastece. Mas também tem alguns que você pode abastecer e vai pagar lá dentro na conveniência, né? Na loja de conveniência. E aqui é mais, né, galera? Um pouquinho aqui na nossa localidade, né? Onde moramos, né? É novidade para ninguém, né? Todo mundo aqui sabe que moramos na freguesia de Sangalhos. Mas para quem ainda não sabe, né? A gente moramos aqui na freguesia de Sangalhos. Muitas pessoas começaram a nos acompanhar há pouco tempo e ainda não assistiram todos os vídeos. E ficam nos perguntando onde que moramos. É na freguesia de Sangalhos, galera. É muito bacana aqui. Tem uma... É muito bacana aqui. É tranquila. Para quem gosta de tranquilidade, né? Para quem gosta de tranquilidade, aqui é o lugar, galera. Aqui é o lugar. Aquele trator que eu falei, aí está vindo, né? Ali eu vou mostrar ele mais discretamente, né? Mas o tratorzinho que eu falei. Passando aqui. É bastante comum. Bom dia. Até me cumprimentou. Bastante comum esse tipo de trator aqui, né? Aqui é bem interiorzinho, ó. Tem plantação. Não sei se é pegar, mas nessa casa aqui mesmo tem plantação. Tem várias outras plantações por ali. E é isso daí, galera. É bastante top aqui na nossa localidadezinha. Eu gosto bastante daqui. Aqui já está o... Aí fala mais, né? O que tem aqui, ó. Rota do Vinho na Bairrada. Centro de Saúde. Poço dos Correios. Junta de Freguesia. Mercado. Logo ali na frente. E aqui, né? Tem um multibanco, né? Para a gente estar levantando dinheiro, né? Fica mesmo na calçada. É super tranquilo, galera. Super tranquilo. Seguro. E é isso daí. Bom, galera. Agora eu vou voltar a gravar, né? Quando eu sair do trabalho, né? Porque está bastante frio mesmo. Se não eu continuar gravando, eu vou chegar lá sem dedo. Minha mão aqui está bem vermelhinho já o dedo. Vou esconder, né? Aqui dentro desse bolsinho aqui. Porque está muito frio mesmo. E não estou conseguindo. Não estou mais conseguindo gravar. Então, quando eu estiver saindo do trabalho, né? Eu volto para a gente bater mais um papinho. Bom, galera. Agora é exatamente 5 e 17. Não sei se vai pegar muito bem aí, ó. Acabou de dar 5 e 18. Era para trabalhar hoje, né? Das 8 às 1 hora da tarde, galera. Porém, tinha muita coisa para fazer. Acabou que a gente hoje não fez produção. Foi mais organizar lá, né? Porque como a gente abre muita caixa, mexe muito com pallet, muito material. A gente deu uma geral lá, galera. Aí acabou que o patrão lá pediu para mim ficar, né? Eu e mais duas pessoas. Então, ficamos os dois chefes mais três funcionários, né? Eu e mais dois. Continuou terminando de organizar, né? Eu fiquei hoje praticamente andando naqueles carrinhos, sabe? Que faz limpeza. Que vai jogando água e varrendo. Eu fiquei praticamente o dia todo nisso, galera. Porque é muito grande a fábrica. Tinha muita coisa para fazer. Nem levei almoço, nem nada, né? Levei só minha garrafinha de água aqui. Porque era para ir embora uma hora. Acabou que eu saí agora 5 e 17. Bom, né? Que eu fiz muita hora extra e ganhei almoço lá, né? A gente que ficou lá. A gente ganhou almoço, almoçamos lá, tudo certinho. E é muito bom, né? Fazer hora extra porque vai vir uma moto barulhenta, galera. Agora, desculpa aí o barulho. Gravar na rua é assim mesmo. E é muito bom estar fazendo hora extra, né, galera? Porque aumenta mais o ordenado. E hoje, como a gente trabalha de segunda a sexta. E hoje, sábado, é hora extra. Então foi 100% de hora extra. Muito bom, né? Dá uma aumentadinha no nosso salário, né? Dá uma engordadinha. Porque... Para ajudar, né? No orçamento. Passando aqui em frente, aquele museu do vinho. Olha, aliança. Top, né? Aqui. Finalzinho de tarde. O frio já deu uma amenizada. Agora está bem suave agora a temperatura, galera. Tem umas... Essas paisagens, é bastante bonito, olha. Então, galera, hoje eu fiz bastante hora extra. Pena que não pude, não pode, né, filmar lá. Senão eu ia mostrar para vocês o trabalho. Mas hoje até que foi bastante gente, galera. Foi bastante gente para ajudar. Só que todo mundo foi embora, né, uma hora. E a gente ficou lá até agora, né? Às 5h18. E é isso daí. Sempre quando eu posso, né? Que precisei fazer hora extra. Eu fico lá, né? Para dar essa aumentada, né? No ordenado. E também para ajudar, né? Porque é sempre bom, né? Está podendo ajudar quando precisa, né? E hoje, sabadão, agora estou indo embora, né? Para casa. A Mertz deve estar até preocupada porque eu estou sem internet no celular. Eu cancelei o plano que eu tinha porque estava muito caro. Estava vindo muito caro. E eu só vou poder colocar outro quando eu for lá em Aveiro, né? Só que, porém, ainda está com algumas restrições. Então, acho que daqui uma semana, duas semanas, eu vou ir lá. Porque eu vou colocar um plano da WTF, que é muito bom. Para mim voltar a ter internet no meu celular. Eu ainda vou postar o vídeo hoje, né, galera? Mudando um pouco de assunto. Quem quiser comprar uma casa, olha. Está vendendo. Olha a casinha. Está vendendo a casa ali. Quem quiser comprar, faça seus investimentos. Mas esse sabadão está muito agradável, galera. Trabalhei muito, trabalhei demais. Estou cansadão. Chegar em casa, quero só descansar. Tomar um banho e descansar. E assistir uns videozinhos aí para enterter. E, galera, olha aqui, ó. Roupa preta. Como eu abri também muita caixa, papelão, muita poeira, né? Olha como é que foi indo embora, olha quando a criança. Toda suja e de poeira. Aí. Roupa toda suja. Mas é isso daí, né, galera? Tem que trabalhar. Trabalhar para conseguir se manter, né? Bom, pessoal. Então foi esse o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, curte, compartilha. Semana que vem vai ter uns vídeos muito interessantes, de umas novidades, galera. Então fica ligadinho aí no canal BMGô Portugal. Quem não é inscrito, se inscreva, galera. Deixa o like para nos ajudar. Que isso ajuda demais a impulsionar o nosso canal, né? Para estar indo para outras pessoas, né? Que ainda não nos conhecem. Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sabadão hoje foi pauleira, foi corrido, mas foi muito bom. Eu ia ficar em casa só, sem fazer nada, né? Não pode ir para o canto nenhum. Então, bom que eu trabalhei. Vou ganhar a mais, né? No mês que vem, né? Devido às horas extras. Estou fazendo hora extra praticamente todo dia. Fiz hora extra quase todos os dias. Teve dia que eu cheguei a fazer duas horas de hora extra. E é isso daí, galera. Quem fala que é fácil, sabadão, quase ninguém na rua. E nós que é imigrante, né? Não tem tempo ruim, não. Tem que trabalhar. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.